Na fuga do velho continente Os canhões e os soldados voltaram Assaltando um país independente De sangue a terra mancharam Ucrânia livre, a terra de fora De pé desiste uma reira em Europa Ucrânia livre, Ucrânia livre Vencerá O mundo livre contou O desapego da guerra A miséria voltou Do norte Veio a verão Esse homem de gelo O olhar Violou a vida De um povo O mundo livre Não pode deixar Que a curiça e o ódio sirvam o louco O mundo livre Ucrânia livre, Ucrânia devora De pé desiste na velha Europa O grânia livre O grânia livre O grânia livre Vem-se lá O grânia livre O grânia livre O grânia livre O grânia livre Obrigado.